Olá gente, como é que eu vou introduzir minha produção hoje para pescar? Dia 2 de março de 2020, é três tipos de meia, uma blusa quente, essa outra roupa que é por dentro para... A gente usa muito aqui, já está muito frio, mas vamos ver se ainda é suficiente, viu? Eles estão falando que eu tenho que estar toda empacotada, que o frio é grande, e ainda tem duas luvas. Ai meu Deus, eu estou toda empacotadinha, vamos ver como é que vai ser meu dia hoje, viu gente? Bom dia para todos! E boa sorte para nós, né? Vamos lá! Você dá um de pescadora, vamos lá! Vamos lá gente! A minha acompanha! Olá meninas ou meninos! Olha só como é que eu estou, a minha produção de hoje para ir para a pescaria! Imagina quanto é de roupa, quanto é quente! Além de estar com esse dress, estou com duas blusas quentes por dentro, uma calça... Três meias quentes! Três meias quentes! Gente, vamos ver se ainda é suficiente! Ainda tem essa produção aqui, olha! Lá eu estou reventando, mas o dedo está lindo! Olha só, ainda tem que colocar isso aqui no pescoço, né? Para proteger, para não gritar! Se estiver dentro, eu só coloco assim, olha! Ainda tem a touca, tem a touca, ainda tem dois blusas que eles prepararam para mim! Estou levando essa daqui, olha! Quentíssima! E foram ver como é a pescaria, né gente? Como eu falo, vamos respeitar o trabalho de cada uma pessoa, né gente? Porque imagina, uma pessoa lá do Nordeste, vou falar do Nordeste porque tem vários lugares quentes do Brasil, mas o Nordeste, o Sertão, aquele pescador, aquele agricultor que trabalha o dia inteiro naquela temperatura de 40 graus, uma sensação de 80! Imagina, imagina o calor! Agora vocês imaginem o frio também! As duas maneiras de trabalhar vêm com dores, né? Nada é com... Nada vem à toa, né gente? Porque assim, dois tipos de trabalho diferenciado, mas cada cá com sua alegria e com sua dor. Por isso assim, a minha mensagem de hoje é, vamos respeitar o homem trabalhador, o homem do campo, aquele que pesca, né? Vamos respeitar quando você trazer aquela alimentação pra sua mesa, né? Agradecer a Deus com amor, com gratidão. Porque quem traz ele lá de fora, pra dentro da sua casa... Olha, eu vou te dizer, é um trabalho muito, 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 muito... Vamos dizer, difícil, né? Pra gente que não tem essa experiência, acho muito mais difícil. Pra eles são... É feito com amor, né? Porque tudo que a gente faz com amor, assim, as coisas se tornam mais fáceis, né? Se tornam melhor. Por isso assim, vamos deixar de reclamar, né? Vamos agradecer, vamos agradecer essas pessoas que ainda trazem essas comidas pras nossas mesas, né? É um trabalho muito duro, é um trabalho, assim, muito, muito, muito pesado, né? Outros com temperaturas muito frias, outras com temperaturas muito quentes, e enfim... Cada cá são pessoas trabalhadoras, né? Que trazem essas comidas, essas delícias pra nossa mesa, né? Gratidão é meu nome, gratidão ao meu pai, aquele divino. Tenha um bom dia, gente. E vou ali e me acompanho, porque hoje é o nosso dia. Hoje é a minha primeira experiência nas Ilhas Lufu. E vamos lá, venha comigo. Esse aqui, Daguinho preparando nosso matepaque. Daguinho, niste mat, matepaque. Esse aqui, minha anjo, tem um peixe muito gostoso, que a cunhada dele faz. Seilax. Meu nome, Daguinho. Barrete, Daguinho. Seilax. Seilax. Muito gostoso. Seilax, calcete. Vamos tomar e vamos comer um peixinho lá, no lanche. E aqui é Bione. Tá preparando também o matepaque. O lanchinho pra gente. Esse aqui é aqui, olha. Aqui vai motorizar o barco. Tá preparando um chãozinho, preparando um monte de coisa. Olha. Que delícia. Tá pensando que é brincadeira? Estamos aqui, olha. Preparado para ir à pescaria. Mas quem foi que disse que a porta quer? Quer fechar. Não quer. É. Muito gelo, né, Daguinho? Muito gelo. Muito gelo. Muito gelo. É ali tentar. Já está. Não quer fechar, não. Neve. E vamos lá. Vamos lá, Daguinho. Tem essa experiência aqui linda, maravilhosa. Bom dia, mundanos. Vamos sair agora pra pescaria, viu gente? Olha que é uma quantidade de neve. É que ainda está aqui o nosso profissional aí. Aqui, todo empilhado. Aqui, todo empilhado. Ah, sim. Tem uma matinha. E aqui está no seu bagagem. O lanche que ele fez. Oi. Comida. 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 E aqui, tudo preparado para pescaria. Ei, Daguinho. Dira aí o preço da sua bota, viu meu amigo? A etiqueta da bota, Daguinho. Os bichos não vão ver isso, não. Tinha uva. Ai, Bianca. Olha aí. Escava aí, bom da peste. A gente está preparado para a pescaria, viu gente? Oi, Hanska. Que delícia. Oi, Hanska. Gumi Hanska. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda começa aqui, gente. Ainda temos aqui, olha, que terá toda a neve, terá toda a sepana, olha só, olha só, olha só, não é fácil, não é não. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. 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 Olha só.